Vai, pra vocês Brother Assuma sua mente, brother Nelson Triunfo E chega a uma poderosa conclusão Nelson Triunfo De que os treques não querem ofender a ninguém, brother O que nós queremos É dançar Dançar e curtir muito som Nelson Triunfo Não sei se estou me fazendo entender O certo é seguir os mandamentos de Blacks que são, baby Vai, vai Dançar Como danço um pack Amar Como um pack Canta Como um pack Usa Sempre cumprimento Blacks Fala Como fala um Blacks E aí, brother Eu te amo, brother Viver Sempre na onda Blacks E aí, onde tu viu que ser Blacks Curtir o amor de outro Blacks Saber, brother Saber que a cor branca É a cor da bandeira da paz Da pureza E esses são os pontos de partida Para toda coisa boa, brother Divina razão Pela qual amo você também, brother Ei Eu te amo, brother Eu te amo, brother O que você acha? Eu não vou morrer O que é isso? 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 Simone, Simone, Deus te abençoe, meu amor. Olha, funk como leguça, mas é como leguça há muito. Funk como leguça há muito. Que Deus abençoe vocês. Até uma outra hora, se putubide, a gente volta.